O coelhinho que não era da Páscoa Vivinho era um coelhinho, branco, redondo, fofinho. Todos os dias, Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo. Chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu pai. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu bisavô. Todos queriam ser coelhos da Páscoa como Trisavô, Cataravô, como todos os avôs. Só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam. Os irmãos indagavam. E você, Vivinho? Eu não sei o que eu quero ser, mas sei o que não quero. Não quero ser coelho da Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe se escandalizou e quase desmaiou. Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor Florindo, Julieta Borboleta e a abelha Melinda. Os pais de Vivinho se aborreciam, pois achavam que o filho deveria ter uma profissão. Mas Vivinho dizia para eles não se preocuparem, pois estava aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar. Os irmãos de Vivinho caçoavam. Ele sorria e saía, pulando para se encontrar com os amigos. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas. Não tinham mais ovinhos para vender. Em todo o lugar, os ovos estavam esgotados. O casal coelho foi a todas as fábricas da cidade. E não encontraram nenhum ovo. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa, não podemos desapontar as crianças. Estão todas esperando os seus ovos de Páscoa. Mas o que vamos fazer? Não tem jeito. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? Nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos. Não sabe fazer. Pois eu sei. E como você aprendeu? Com meus amigos. Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo o que é doce. A casa da família coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai, mamãe, os coelhinhos e os amiguinhos também. Florinda, Julieta e a abelha Melinda. A maior doceira do mundo. E era o Vivinho quem comandava o trabalho. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas. E os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse. Agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou. Cada um deve seguir a sua vocação. E aí, amiguinho, você conseguiu me contar na história? Volte ao vídeo e me procure. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau.